Olá pessoal, tudo bem? Então vou estar gravando aqui algumas videoaulas sobre como estar realizando um CRUD no Android Studio com SQLite, ok? Então vamos criar um projeto novo no Android Studio, vou dar o nome da minha aplicação, vou chamar de exemplo CRUD, clicar em próximo, vou usar API 16 o padrão, tá aqui no meu caso, né, o Empty Activity, então a tela em branco, vou deixar o nome da minha Activity como cadastro, vamos supor que a gente vai fazer um cadastro de alunos, finalizar, vou criar o projeto, a Activity principal, no meu projeto eu vou ter a pasta Java, que vai ter os códigos de Java, e a pasta RIS, que vai ter os arquivos de recurso, ok? Dentro da pasta RIS, a gente vai montar um layout de um formulário, eu vou executar aqui porque a princípio ele não está carregando o meu editor visual o design, e quando eu executo ele acaba mostrando pra mim enquanto isso ele está rodando o GRADES aqui embaixo, o GRADES, e aí, bom, vou apagar esse TextView vou colocar um outro TextView no lugar então, um TextView um campo de texto outro TextView outro campo de texto e vamos pôr mais um TextView mais opa mais um campo de texto ok? bom, estou usando o ConstrainLayout, e no ConstrainLayout a gente tem que fazer a ancoragem dos componentes com a tela, tá? então, vou clicar no componente vou fazer os vínculos dele aqui, ó vou deixar tudo como 8 e no layout e no layout id vou deixar como matchConstrain aí o de cima também deixar com margem de 8 Então, vamos lá. Beleza, então eu coloquei os campos de texto, vou pôr um botão agora. O botão eu vou alinhar na parte de baixo. Também com 8 pixels, 8 margens e também match constraint. Então, ficou essa janela aqui. Vou colocar os valores para eles. Vou selecionar primeiro os campos de texto, vou tirar a propriedade text deles, segurei com o shift, selecionei todos. No texto aqui eu vou deletar, vou deixar eles em branco. E no texto view eu vou mudar a propriedade text dele. O ideal na propriedade text é a gente colocar os valores no arquivo string aqui dentro. Mas só para o vídeo ficar menor eu vou colocar texto direto aqui já na propriedade text. Vamos supor que eu vou ter um campo para armazenar o nome. Um campo para armazenar CPF. E um campo para armazenar o telefone. Vou trocar o nome do edit text aqui para edit nome. Sim, para ele atualizar, referências, edit CPF e o último aqui, edit telefone. Beleza. Bom, então o nosso, aqui eu tenho que mudar o botão também. Botão, vou mudar a propriedade text dele. Então, salvar. Beleza. Então o nosso formulário está pronto, ok? Vou salvar aqui no Java, vou criar agora uma classe para o aluno, para a classe de modelo, um pojo. Então, classe aluno, ok. O aluno vai tentar um private. Interger id. Private string nome. Private string CPF. Private string telefone. Certo? Botão direito. Generate. Getter setter. Marca todas as opções. Dá um ok para gerar. Beleza, geramos. Vou abrir o cadastro de aluno. Vou criar uns atributos aqui para estar associados com os campos de edit. Então, edit text nome. Private edit text CPF. Private edit text telefone. Ok? Ao criar, vou associar o XML com essas variáveis do Java. Então, vou criar meu nome. Vai receber. Find view by id. R.id.edit nome. CPF é igual ao find r.id.edit.cpf. E o telefone é igual ao find view by id r.id.edit telefone. Ok. Beleza. Então, vinculei os campos do layout com as variáveis do Java. Vou criar um método para ser executado quando o botão salvar for clicado. Então, salvar. View view. E aí, esse método salvar eu vou vincular então no XML aqui. Vou clicar no botão salvar. Vou lá no botão on-click. Seleciono aqui a opção salvar. Ok. Bom. Aí, volto de novo lá para a minha cadastro de aluno aqui. Tilt. Vou criar um objeto aluno. Vou preencher os campos dele com os valores dos campos de texto. Dos edits. Então, nome.getTest.toString.a.7cpf.cpf.getTest.toString.a.7telefone.telefone.getTest.toString. Beleza. Então, criamos aí o nosso objeto aluno. Certo? Como a gente vai trabalhar depois com esse aluno enviando ele para outras telas, já é interessante a gente colocar no aluno aqui, que ele implementa a classe serializable. Então, depois a gente consegue colocar ele no sput extra. Certo? Então, muito bem. Feito isso daí, agora a gente vai trabalhar com a parte do banco de dados. Então, vamos lá no projeto. E a gente vai criar uma conexão. Uma classe que auxilia a abrir o banco. Vamos chamar de conexão aqui. Vou falar que essa classe, ela vai herdar da classe SQLiteOpenHelper. Então, dessa daqui. Certo? Vou marcar aqui que ela, para ela mostrar um diálogo com os métodos que eu quero sobrescrever. Beleza. Então, aqui ela está perguntando quais métodos eu quero escrever. Eu quero sobrescrever o construtor. Eu quero sobrescrever o método onCreate. E o método onUpgrade da classe SQLiteOpenHelper. Vou dar um ok. Beleza. Então, essa classe aqui, SQLiteOpenHelper, é um helper auxilia a abrir um banco de dados do SQLite. No caso, além de auxiliar a abrir, ela também permite com que eu crie algumas coisas no meu banco SQLite. E que eu atualize também. Nessa classe aqui, eu vou criar dois atributos. PrivateStaticFinalStringName, que vai ser o nome do meu banco de dados. Então, bancoDB. E o PrivateStaticFinalIntVersion, que vai ser a versão do meu banco de dados. O construtor, eu vou dar uma adaptada nele aqui. E vou deixar para ele receber só o contexto. Aí, o Factor eu vou deixar nulo. E as variáveis name vai ser o nome do banco que eu defini. E a versão vai ser a versão 1. No método onCreate, ao criar, então, o banco de dados, eu vou criar as tabelas também. Vou só renomear aqui esse parâmetro para ficar menor. Então, no meu banco de dados, eu quero executar um SQL. E aqui eu vou colocar, então, o código do SQL para criar uma tabela no banco de dados. Então, createTable, aluno, abre e fecha parênteses, id, integer. Integer, aqui eu não vou nem pôr note nenhum, porque ele vai ser autoincrement. Então, Integer, primar aqui, autoincrement. Então, o ID autoincrement, eu vou dar um Enter aqui para continuar na linha de baixo. Nome, Varchar, de 50 caracteres. CPF, Varchar, de 50 caracteres. E o telefone, Varchar, também vou pôr tudo de 50 caracteres, para poupar tempo. Então, o primeiro atributo do tipo inteiro, chave primária, autoincrement. Os outros, nome, CPF, telefone, todos do tipo Varchar. Ok? Beleza. Então, eu vou salvar. E agora, o que eu vou criar, começar a criar uma classe de acesso a dados. Então, a classe da TaxObject, a classe DAO. Essa classe, ela é responsável por acessar os dados do banco. Inserir, atualizar, excluir, consultar, e assim por diante. Então, aluno DAO. Vou dar um OK. Essa classe, aluno DAO, ela vai ter alguns atributos aqui. Então, a primeira coisa que ela vai ter é um atributo da classe Conexão. E ela vai ter também um SQLite Database, que é o banco de dados que a gente vai estar trabalhando, utilizando para inserir os valores. E aí, vou criar um método construtor para ela. Então, public, aluno DAO. E ela vai ter que receber um context, porque eu preciso do context para criar conexão. E aí, na minha conexão, eu vou usar o atributo de cima. Então, vou iniciar a variável conexão. Instanciar ela. Então, conexão, context. E aí, vou iniciar o banco. Para iniciar o banco, eu uso a conexão para obter um banco de dados para a escrita, um ITABLE Database. Bom, então agora eu tenho um banco de dados. Criei uma conexão e da conexão peguei o banco de dados. Vou criar um método para inserir um aluno. Então, public long inserir, aluno, aluno. E aí, dentro do método inserir, então eu vou criar um context content values, que são os valores que eu vou inserir na tabela aluno. Isso aqui é como se fosse um mapa. E aí, eu vou, então, colocar valores put dentro dessa variável vales. Então, eu vou falar aqui no campo nome, eu vou colocar o que vem da variável aluno getNome. Então, eu estou pegando o nome desse aluno que eu passei por parâmetro, que eu estou colocando dentro dos valores, falando que o nome do aluno está associado com a coluna nome lá do banco de dados. Certo? Repete isso para os outros campos. Então, cpf, aluno.getcpf, vales.putin, telefone, aluno.gettelefone. Beleza. Feito isso daí, a gente vai usar o banco. Então, banco, ponto, insert. E aí, aqui a gente vai dizer três coisas. Então, qual que é a tabela, se vai ter colunas vazias e quais são os valores. Então, a tabela que eu quero inserir é o aluno. Não vai ter colunas vazias e os valores é a variável vales. Ok? Aqui eu coloquei que o tipo de retorno é longo, porque o método inserir devolve para mim o ID do aluno que foi inserido. Então, eu vou retornar esse ID para quem chamar o método inserir. Depois aqui a gente vai colocar alguns outros métodos, mas isso vai ficar para as próximas videoaulas. Ok? Criei o método inserir, vou voltar de novo para a minha activity, para o cadastro de aluno activity. Vou criar aqui um atributo aluno down. No onCriar, eu vou criar, distanciar essa variável. Então, meu aluno down diz. E no método salvar, eu vou salvar o aluno. Então, dá o ponto inserir a. Então, insere o aluno a. Vou criar aqui uma variável só para receber o ID, para a gente ver se já funcionou. Então, eu vou criar uma mensagem simples. Toast. Aluno inserido com ID. E aqui eu vou mostrar, então, o valor da variável ID só para a gente ver se realmente ele está gerando os IDs. Ok? Então, é isso aí. Feito isso daí, a gente já pode, então, testar. Vou executar. Ok. Vou criar o meu emulador. Ele abre os projetos que a gente estava trabalhando anteriormente. Aí, então, está lá. Exemplo CRUD, que é o nosso projeto. Nome, CPF, telefone. Vou colocar aqui um nome qualquer. Meu, por exemplo. CPF. Não tem validação ainda, né? Não é o objetivo da aula. E aí, eu vou clicar em salvar. E aí, ele colocou aqui que inseriu com ID1. Se eu colocar outro nome aqui. E ele vai salvar com ID2. Então, está salvando os nossos alunos no banco de dados. Ok? Então, eu vou dar uma pausa na videoaula por aqui. E aí, eu volto de seguida com a continuação do projeto. Ok? Então, até mais. Disculpa. Tchau.